A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly. E a mensagem de hoje é Lázaro, o amigo de Jesus. Ah, como deve ser bom ter um amigo como Jesus, não é? Pois um amigo de verdade está sempre presente. Nos ajuda quando precisamos, nos ouve e quando necessário, ele também nos corrige por querer o nosso bem. Mas um amigo como Jesus vai muito além de tudo isso. Pois um amigo como Jesus é capaz de dar a vida por nós e nos trazer de volta a vida também. Jesus é o único amigo que tem todo o poder, poderes de verdade. A Bíblia diz em Mateus 18, 28, que todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. E nesse amigo, sim, nós podemos confiar de olhos fechados. Mas a história que eu vou contar hoje é de um amigo muito querido de Jesus. O seu nome era Lázaro, ele morava em Betânia e tinha duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus amava muito aquela família. Aconteceu que esse querido amigo de Jesus, Lázaro, adoeceu e as suas irmãs pediram para avisar Jesus a fim de que Jesus viesse até Betânia curar Lázaro. E é claro que Jesus viria. Só que, ao receber o recado de Marta e Maria, Jesus não saiu correndo desesperadamente. Afinal, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, não há o que temer, certo? Mas aconteceu o pior. Lázaro veio a falecer antes que Jesus chegasse. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Betânia, já fazia quatro dias que ele estava sepultado. Quatro dias, crianças, é muito tempo. O corpo já estava podre e cheirando mal. Vocês já sentiram o cheiro de carne podre ou de alguma comida estragada? Como exala o mau cheiro? Pois é, imaginem só. Então, a Bíblia diz que Marta e Maria choravam de se acabar. Choravam muito. E quando viram Jesus, a primeira coisa que elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para elas? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pronto. Jesus é o amigo em que podemos confiar. Mas ainda assim, Lázaro estava morto e sepultado há quatro dias. E agora? Foi então que Jesus perguntou, para onde vocês levaram o corpo do meu amigo? E quando chegaram lá, Jesus mandou tirar a pedra. Marta respondeu assim, Senhor? Ele já cheira mal. E Jesus disse, Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, elas fizeram o que Jesus mandou. A pedra foi retirada. Jesus mandou Lázaro sair da sepultura. E sabe o que aconteceu? Lázaro saiu todo enfaixado. Imaginem só. Devia parecer uma múmia. Cheirando mal, mas estava vivo de novo. Lázaro ressuscitou. E quem viu foi impactado pela tremenda glória de Deus. E aquela notícia ocorreu por toda parte. Viu só, crianças? Quando temos Jesus como nosso amigo, Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, nos ajudar, nos trazer vida, tirar o choro do nosso rosto e a lágrima dos nossos olhos e toda a tristeza do nosso coração. Isso sim é que é amigo. Amigo de verdade. E mesmo que Ele não venha no nosso tempo, pode ter certeza que Ele sabe o que está acontecendo com cada um de nós. E Ele tem tudo sob controle. Precisamos confiar totalmente em Jesus. e existem muitas crianças por aí que também estão mortas, só que espiritualmente. São tristes, infelizes, brigam na escola, não respeitam mais ninguém, são desobedientes, fazem coisas erradas, ferem uns aos outros, enfim, crianças que carregam a morte dentro de si. Isso é a morte que habita no coração delas. Mas vocês podem levar Jesus até essas crianças. E certamente, Jesus vai trazer vida e alegria. Vai tirar todo o mal cheio, a podridão da morte, do pecado e vai trazer vida. Que Jesus seja sempre nosso melhor amigo e amigo dos nossos amigos também. Pois só nele podemos confiar. Ele é a ressurreição e a vida. Então, saia para fora e venha viver ao lado de Jesus. Receba a vida. Para esta administração, podemos fazer uma brincadeira, um quebra-gelo, uma dinâmica bem legal. Levar um rolo de papel higiênico ou então um tecido que dê para enrolar as crianças. Pegue aí um lápis, um papel e faça uma lista de coisas que precisam ser desatadas das nossas vidas. Comece por você. Depois que a criança estiver enfaixada, como uma múmia, prenda os nomes no corpo, mentira, palavrão, desobediência, coisas que elas mesmas vão dar como exemplo. E ao final da pregação, quando Jesus disser para Lázaro, venha para fora, saindo, da morte para a vida, essas amarras, laços, ataduras vão caindo. E à medida que a criança for se movendo e se levantando, tudo isso vai cair. Isso é um ato profético. Vamos profetizar cura e libertação na vida das crianças. À medida que as crianças aceitarem a Jesus, elas estão saindo da morte para a vida. À medida que elas conhecerem a palavra de Deus, elas serão curadas e libertas.